Presidente Dutra, cidade adorada, capital na pinha do nosso Brasil Cidade bonita e hospitaleira, que a todos recebem com seu argentino Seja do oeste, leste, sul ou norte, o frágil forte que há que chegar Aqui ele encontra amor e amizade, muda de estado e não quer mais voltar Ô Presidente Dutra, te adoro tanto, e agora é sabendo, já é terra minha E me orgulho tanto em poder dizer, eu moro em Pernutra, capital na pinha Os caminhoneiros de todo o Brasil, vem a nossa terra para transportar A pinha que é produto desse chão, que o lavrador pode para lucrar Dos exportadores, pra outros estados, desafogo é falado, como o rei da vinha Tem também Afonso, Derme e outros mais, que fazem progresso pra nossa terinha Ô Presidente Dutra, te adoro tanto, e agora é sabendo, já é terra minha Mas me orgulho tanto em poder dizer, eu sou de Pernutra, capital na pinha Ô terra boa, saudades Deus mandando chuva, não falta mais nada, a pinha é chegada no mês de janeiro Que faz nosso povo trabalhar dobrado, e até as crianças ganhando dinheiro O prefeito eleito e os vereadores, honrados senhores da comunidade Trabalhando sempre em prol de todos nós, fazendo de tudo por nossa cidade Ô Presidente Dutra, te adoro tanto, e agora é sabendo, já é terra minha E me orgulho tanto em poder dizer, eu sou de Pernutra, capital na pinha Sou Pernambucano, naturalizado, sou apaixonado por esta cidade Quando eu estou longe, lembro da Bahia, mas é de Pernutra que eu sinto saudado Vou me despedindo de vocês baianos, quase conterrâneos, já posso dizer Lá no Pernambuco, a saudade é demais, só deixo Pernutra quando eu morrer Ô Presidente Dutra, te adoro tanto, e agora é sabendo, já é terra minha E me orgulho tanto em poder dizer, eu sou de Pernutra, capital na pinha Ô Presidente Dutra, te adoro tanto, e agora é sabendo, já é terra minha E me orgulho tanto em poder dizer, eu sou de Pernutra, capital na pinha Valeu, minha Bahia!